Olá! As doenças respiratórias fazem parte da história da humanidade, mas agora sabemos que elas já existem há muito mais tempo. Há 66 milhões de anos, os dinossauros sofriam com pneumonia. Essa foi a descoberta de um grupo de paleontólogos do Museu Nacional da UFRJ. Quer saber mais? Então não perde o Ciência Existência dessa semana. Eu converso com dois pesquisadores responsáveis pelo estudo, Arthur Brum e Camila Bandeira. Também participa do nosso papo o diretor do Museu Nacional, professor Alexander Kellner. Está imperdível! É na próxima quinta-feira, às 10 da noite. Eu te espero!